Vá de táxi. Corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. O segundo almoço de primavera da Cantina Áurea tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção das ações sociais da instituição. Você receberá em sua casa uma deliciosa refeição e ainda contribuirá com as obras assistenciais da Cantina Áurea. A entidade oferece alimentação para pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, eles oferecem aulas de artesanato para as mulheres assistidas, sem contar com as campanhas anuais de Natal, Dia das Crianças, arrecadação de cobertores e roupas no inverno, doação de enxoval para bebês de famílias assistidas e também o brechó solidário. Este ano nós estamos com 50 famílias assistidas e elas recebem cesta básica todos os meses. Ainda distribuímos uma média de 70 marmitas todos os dias, de segunda a sábado, para os moradores de rua, para os andarilhos e todo aquele que procura a nossa casa para se alimentar. E aí nós necessitamos da sua ajuda da comunidade de Caratinga para mantermos as nossas obras assistenciais. Os ingressos podem ser adquiridos no Centro Espírita Dias da Cruz, na Avenida Moacir de Matos, de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde. Também pela página do Facebook da Cantina Áurea ou pelo telefone DDD 33 999 23 04 39. O número também é WhatsApp. Colabore conosco, colabore com essa causa de amor. Venha participar e ajudar os nossos irmãos necessitados. Colabore conosco, colabore conosco.